Bom dia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elisabeth, sou criadora aqui do canal. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vou estar mostrando a identificação das minhas gigantes. Vamos começar aqui por vestar as fraquinhas, né? Porque deu chuva, gente. Isso aqui tudo se molhado aqui, ele chuva. Faz dois dias que está chovendo, deu uma estiadinha agora, né? Com essas chuvas, esses furacão, sei lá o que, que está cicrônico, que está passando pelo Brasil, que está deixando todo mundo aí sem energia, sem água, sem nada, quase, né? Tempo molhado, tempo úmido, as plantas amam chuva, mas com excesso também. É prejudicial, né? Então vou estar mostrando aqui, olha só que coisa mais linda. Essa aqui veio lá da Bela Flor. Elas eram duas cabeças, eu separei, ó. Essa aqui é a gila com verruga, só que ainda não deu verruga. Deu um sinalzinho de verruga, que lá no começo, depois não deu mais verruga. Complicada. Mas vamos aguardar aí. Vou fazer a poda, eu nunca fiz poda dela. Vou fazer a poda dela, para poder ver se vem verrugas. Porque eu vi uma gila com verruga, coisa mais linda. E isso fica no sol. E para dar verruga, tem que estar no sol. Olha uma dica aí. Para concentrar mais as verrugas, tem que estar no sol. Aqui tem uma Haku-Hou. Olha só. Tudo grande. A mesa aqui é alta, viu gente? Bate assim, na altura do meu peito. Eu tenho 1,66m. Então, bate aqui na altura do meu peito. Então, a bancada é bem alta. Porque eu tenho galinha, às vezes eu solto. Para elas não estarem subindo nas minhas plantas, eu coloco elas no alto. Aqui tem uma que está sem identificação. E eu não sei quem é ela. Não dá verruga, é só rulosa. Aqui está uma mauna brasileira. Só que é aquela que é verde. E aqui do lado dela tem a mauna que fica azul. Aqui tem uma Gisele. Aqui tem uma Saara. Vamos voltar aqui pela beirada. Porque é bem alta aqui. Olha as minhas Iônios. Essa aqui é a minha Iônio Arbóreo. Que fica bem negra. Aqui eu tenho a outra Iônio Arbóreo. Bem marrom. E aqui tem aquela Iônio... Nossa, como que é o nome dela? É um nome esquisito. Ela é toda uma rajadinha. E tem a verde dela também. Eu não estou vendo a plaquinha dela. Deve ter caído. Aqui eu tenho uma Kante. Que é essa Kante aqui. Eu ganhei ela. Deixa eu tirar esse vaso da frente para mostrar para vocês. Olha só. Bem pequenininha. Num pote... Acho que um pote de nove. E olha só o tamanho que ela já está. Então eu estou deixando ela aqui. Para ela se... Para ela crescer. Coloquei num vaso maior. Aqui a minha Meshko Jante. Essa daqui, gente. Eu não sei quem é. Eu tenho lá no carrinho na frente. Eu não sei quem é. Então... Eu vou ficar devendo o ID dessa daqui. Essa daqui é a Quindin. Essa aqui veio lá da... Lelis com Amor. Gosto muito dessa planta. Guardo muito bem ela. Aqui tem uma Gave. Essa Gave aqui é linda, gente. Ela tem umas manchinhas na folha. Ela é muito bonita. Aqui eu tenho uma Culibra. Que ela... Está virando Cristata. Olha só. Ela tinha... Ela perdeu o miolo. E sozinha ela se... Regenerou aqui como Cristata. Essa aqui é uma híbrida da Cante. Com Morning Light. Essa aqui é a São Germão. Aqui estão minhas gilas. Olha só. Tenho duas gilas. Já preciso fazer outra bancada para desafogar aqui. Essa aqui é a minha Mona Lisa. Essa aqui é a Virg... Opa! Essa daqui, ó. É a Virgínia ali. Eu vou do outro lado da bancada para estar mostrando o outro lado. Aqui é a minha Línguas. Essa aqui também veio lá da Lelis, com amor. Está sem sol aqui, viu, gente? Então, eu não... Está bem opaca as imagens, tá? Aqui está a minha Inclibler. Poucas verrugas, porém com verrugas. Aqui eu tenho uma híbrida. Essa híbrida aqui... Deixa eu ver se é híbrida mesmo. É Mandala com Big Head. Olha só. Aqui está a minha... Malna portuguesa. Gosto demais dessa planta aqui. Deixa eu só confirmar se é a mesma. Isso. Não. Malna Espanha. Essa aqui é a minha Malna Espanha. Olha só. Vou pôr um pouco de longe. Aqui eu tenho uma outra Mona Lisa. Aqui eu tenho uma outra híbrida. Essa aqui é a híbrida de Mandala. Olha essa aqui. Coisa mais linda. É a Edai Montstreet. Eu tenho ela reversa... Que deu reversa dela. Bem sem graça. Gosto mais dessa aqui. Vou mostrar pra vocês a reversa. Aqui... Olha. Ela tem umas manchinhas nas folhas. Uns manchinhas... Tipo de uma varegata. Essa é a Azorro. Essa aqui veio lá da Érica. Aqui, gente. Eu tenho uma... Que eu não sei se eu tenho a identificação dela. Que corre no mesmo problema da outra lá. Sem identificação. Eu fico sem saber. Que eu ia... Aqui é a minha arvoreta. Que já faz muito tempo que me acompanha. Que acho que uns três anos atrás eu fiz vídeo dela. Dessa minha arvoreta. Olha só como tá. Aqui eu tenho outra gave. Que tá cheia de mudinha. Que eu preciso tirar. E refazer. Ela. Aqui tá o meu cacto monstruoso. Que eu preciso colocar num vaso maior. Aqui. A brecopal. Que veio lá também da Jô Bela Flor. Tô tentando mudas dela. Mas as mudinhas elas são muito sensível. Aqui eu tenho outra mal na Espanha. Olha. Tem a grandona lá no fundo. Que é aquela lá. E aqui eu tenho uma muda dela. Aqui tem as minhas aurículas. E aqui atrás é a colibra. Olha só. Eu tenho uma colibra lá. Que tá dando duas. Né? E aqui eu tenho outra dela. Rakuhou. Tem duas. Rakuhou gigante. Aqui tem outra equilíbler. Aqui a Thanos. Aqui eu tenho a coração. Sangue de dragão. Ali eu já falei que é a Monalisa. Não. Não é a Monalisa aqui não. Deixa eu ver se tá com plaquinha. Não está com plaquinha. Deve ter enterrado ou saído a plaquinha dessa. Olha essa. Que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Que a plaquinha eu não tô achando. Deixa eu ver se tá a plaquinha aqui. Tá por ali, gente. Mas tá difícil de pegar a plaquinha dela. Olha que coisa linda. Aqui mais uma híbrida. Essa aqui veio da Débora. Essa aqui é a Miss Sofia. Que veio lá do Jardim da Márcia. Deixa eu ver quem é essa do lado. Essa daqui é linda também. É a Japão. Também veio lá da Érica. Mais uma Hakuhol aqui. Eu gosto de Hakuhol, gente. Eu acho linda. Quando eu ganhei a mudinha dela e fiz o tronquinho. Ela ficou... Essa aqui que tá sem... ID também. Deve ser a... Virginia ali. Pode ser que seja ela assim. Não tenho certeza. Mas olha que linda. Tá com verruga. Verruga. Olha a verruga dela. Muito bonita. Aqui eu tenho essa aqui. Que veio da Célia. Que eu acho... Que ela não tinha a ID dela. Que eu acho que é a Hakuhol também. Ou é a... Opa! Não. Pit Part. Não é. Não sei. Mas tá mais parecida com... Não. A Hakuhol. Ela é mais pontudinha. Essa aqui também veio da Erika. É a Dick Pink. Dick Pink. Aqui tá sem sol. Não tá ajudando muito. Essa aqui é uma Aquário Regis. Ah, tá. Essa aqui também. É pra ser Aquário Regis. Que eu falei que eu não sabia o ID dela. Deve ser Aquário Regis também. Olha só essa aqui. Que coisa mais linda. Está enorme. Vai soltar uma ácido floral ou uma muda, né? Porque ela tem muito disso. Essa daqui... Ela tem plaquinha. Tá muito junto as minhas plantas aqui. Ó, ela tem plaquinha. Ela é mais escurinha. Não sei quem é, porque ela tá sem a placa aqui. Essa daqui, gente... É a Mauna... Acho que é a Mauna Brasileira. Essa coisinha fofa aqui... É a Red Trump. Red Trump. Preciso aumentar a banca... Pra espalhar um pouco mais elas. Porque elas cresceram muito do dia que eu fiz aqui. Que elas eram todas pequenininhas. E elas cresceram muito. Olha essa que coisa linda. Essa aqui ela fica com miolinho tudo marrom. Eu não lembro mais o nome dela. Mas é uma gavoite. Essa aqui... Que veio da Erika. É a Dink's Peak. Ela parece com essas outras. Mas ela tem uma pequena diferente na rolosa dela. Aqui é a Blue Sky. Veio da Jobella Flor. Aqui é mais uma Mauna Espanha. Ali a Gila, né? Que eu já falei. Aqui é uma... Uma muda de Thanos. Outra híbrida aqui. Que veio da Débora. Que é filhote. Essas duas são a mesma. Esta daqui é uma... É uma... É a Verrugas. Essa é a... Marrogane. Essa aqui eu tirei a plaquinha. Mas essa daqui é a perle com a trompete. Então ela tem alguma coisa com trompete. Essa aqui, ela está sem identificação. Mas ela tem uma verruginha ali. Que depois eu vejo a identificação. Porque ela estava aqui a identificação. Mas como choveu, ventou, fez de tudo um pouco. Esta daqui é a Chocolate Rufus. Essa aqui é a Rosa de Jade. Olha só. Essa aqui veio também da Márcia. Lá do Jardim da Márcia. Aqui tem mais uma híbrida. O celular está escorregando da mão, gente. Desculpa aí. Essa daqui é a Echeverian Susan. Que também veio lá da Erika. Essa daqui é linda ela. Olha só que coisa linda. Ela é só as pontinhas bem miudinhas. É a Midori. Que também veio da Erika. Mais uma gila aqui. Aqui é uma Bitsuite. Ela tem... Ela é um marronzinho bem clarinho. E ela tem uma variação aqui, ó. Bem na pontinha da folha dela. Aqui é uma Miss Sofia. Que também veio lá da Márcia. Uma Handrops. Que nunca ficou com... Com carânculas. Nunca deu carânculas nela. Essa daqui é linda de morrer. Deixa eu ver qual é o nome dela. Ui. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Uma Copeno com verrugas. Essa aqui também veio lá da Jo Bela Flor. Gente. A Jo Bela Flor vende, viu? Mudinhas e gigantes. Então, ela tá sempre lá com a bancada dela mostrando. Com o álbum dela. Ela tem um álbum. Se eu pegar onde tá o álbum dela, eu ponho aqui pra vocês. Então, a Jo Bela Flor lá no sul do país. Ali é a Estrela. Mais uma aurícula. Essa aqui deve ser uma Virgínia Alice, se eu não me engano. Tá sem ideia aqui também. Aqui é uma W3. Aqui é uma Bobô. Muito cheia essa bancada aqui. Muito cheia. Aqui, olha que coisa mais linda essa daqui, gente. É a Alhambra. Alhambra. Essa aqui veio lá do... Essa e essas daqui, ó. Veio lá do... Rocinha da Suculenta. Essa daqui é uma Cupeno da Folha Grossa. Ela não dá verruga. A outra Cupeno que tem ali, ela dá verrugas. Aqui é uma Pitprite. Ah, essa é uma Pitprite, gente. Essa aqui veio também lá da... Da Lelys com Amor. Já fiz várias mudas. Já tem um monte de caule ali. E assim a gente vai. Vamos ver essa daqui. Essa aqui é outra Virgínia Alice, ó. Aqui tem essa daqui que acredito que também seja. Tá sem identificação. Porque acho que elas vieram juntas. E eu separei... Elas. Tem música. Pera aí. Vamos continuar aqui. Passou a música já. É uns barulhentos que tem aqui. Pleno, meio de semana. Sexta-feira. Tempo de chuva. Jovem, né? Tem um tempo de ouvir música alta. De atropelar o sono ou o sossego de alguém. Essa aqui é a Laurence. Olha o tamanho que tá. Ela era. Tava bem pequenininha. Bem coloridinha. E olha só o tamanho que ela tá. E tem pene longo me comendo aqui, gente. Essa daqui também... Ó, agora um pouquinho... Essas partes de baixo aqui agora que eu vou mostrar. Todas vieram lá do Rocinha das Suculentas. Então... E essa aqui é a Majore Puck. Eu já decapitei. Já tá dando muda no caule ali abaixo. E aqui elas já estão bem todas enraizadas de novo. Essa aqui é a Leopold Dragon. Acho que é assim que pronuncia. Aqui é a Luiu. Olha só. A coloração dessa Luiu. Ela parece meio desbotada. Manchadinha. Muito diferente, né? Talvez que ela não pega o sol o suficiente. Essa é a minha Mademoiselle. Essa aqui é a Midway. Essa marronzinha aqui... Ai, gente. A rosa é grande. Tô doida pra ela ficar na coloração que eu vi ela. Muito bonita. Essa aqui é a... Ó, vou pôr o nome pra vocês lerem. Porque olha... Ó. Tá? É essa daqui. Tem uns nomes esquisitos, né? Aqui. Essa daqui. Vamos ver quem é. São tudo novas. Essa aqui é a... Bulcão. Bulcão. Veio escrita por ele, tá? Não fui eu que escrevi, não. Porque às vezes a gente troca uma letra. Essa daqui é a minha... Ah, essa aqui é a Godizira. Essa Godizira veio também lá da... Jobela Flor. Deixa eu pôr direito aqui, senão depois fica perdida as plaquinhas. Essa aqui é a coisa mais linda, né? Ó. Blue Wave. Blue Wave, gente. Essa Blue Wave aqui eu comprei aqui mesmo. Não foi... Não veio de fora, não. Aqui tem outra Aquário Regis. Aqui, gente. É a que eu falei pra vocês. Que é a reversa da Diamond State. Essa aqui é uma mudinha da Diamond State que eu mostrei pra vocês ali atrás. É uma mudinha de caule. E veio o reverso. Linda, né? Olha só. Aqui, acho que aqui eu já mostrei. Não, aqui eu já não mostrei. Razume. Razume. Tá bem raizada. Tá bonita. Ai, aqui tem uma Ampe. Essa Ampe veio... Ó, tô difícil de conseguir manter essa Ampe, viu, gente? Ela... Ela funga. Ela dá fungo, não. Bem no miolinho dela. Então, tá difícil de eu fazer ela crescer, viu? E, nossa, eu vi lá na Sandra Brito. Gente, a bacia de muda dela. Maravilhosa. E a minha não sai disso. Coisa de louco. Essa aqui é a Kimi. Essa aqui é a Zaire. Zaire. Olha só. Como veio vindo de verruga. Eu fiz a poda dela. Coloquei aqui no sol. E olha como que ela tá. Vigorosa. Aqui, a Red Olung. Red Olung. Aqui, a Coupen Queen. Maravilhosa. Olha os babados dela, gente. Divina os babados. Deixa eu ver quem que é essa daqui. Quem que é essa? Olha que linda. Olha que bonitinha. Que linda. Maravilhosa. É arrasar. Também tá bem grande já. Já fiz a poda de cabeça. E já fiz a... E já coloquei ela pra enraizar. Ela já tá bem bonita. Essa daqui, deixa eu ver ela. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a Coupeno com verrugas. Essa daqui veio lá da Jobela Flor também. Essa não é da Rocinha, não. Essa é da Rocinha. Meshik Lamp. Meshik Lamp. Esses nomes maravilhosos. Olha essa aqui, a coloração e o brilho dessa flor, gente. Essa aqui não tem identificação. Não, é DR19. Ela é letradas com letras, né? Letradas é bom, hein? Ela é estudada. Essa daqui maravilhosa. Olha só, olha só. Godzilla. Sempre quis ter essa planta. E hoje eu tenho ela aqui no meu pedacinho. Essa aqui também veio da Célia. Que eu não sei qual é a ID dela. Não tenho a ID dela. Essa daqui tá sem identificação. Mas eu acho que ela é a UP. Não tenho certeza. Mas eu acho que ela é a UP. Outra, ó. Eu mostrei uma Blue Wave ali pra vocês. Diferente. Verde. Com a folha mais larga. Agora eu tenho essa daqui. Que também foi... Eu comprei ela como Blue Wave. E ela veio assim. Toda Rulozinha. Se é ela mesmo, já não sei. Mais uma Saara aqui. Gosto dessa planta. Essa aqui eu ganhei lá da Carol. Aqui. Quem que é essa? Deixa eu ver se tem ID dela aqui. Não tem ID. Ah, tem. Essa daqui. Olha que coisa linda aqui. Veio lá da Erika. Que ela não sabia o ID. E ela mandou essa pra mim. Aqui é cupeno com ferrugas. Que eu já mostrei. Aqui é o... Olha. Eu mostrei pra vocês ali em cima. Uma... Laurence. E eu acho que essa aqui é uma Laurence também. Viu, gente? Essa daqui é uma After Grow. De carânculas. After Grow com carânculas. Essa veio lá do Rocinha da Suculenta. Aqui é minha Madiba. Essa aqui é uma híbrida que eu ganhei há muito tempo. Tenho elas em várias bacias. Ela reproduz muito bem. Ui, eu tô passando aqui. E ela enche o vaso. Eu tenho foto delas lá no Instagram. Num vaso bem cheio. E maravilhosa. Agora esse vaso aqui, gente. Olha só. É uma planta que eu comprei. Muito bonita. Num vasinho ponto nove. Bem fechadinha. E bem marrom. Trouxe pra casa. E agora elas produziram. Trouxe duas na época que era baratinha. Tava dez reais cada uma. Trouxe. Olha só que maravilha que ficou. Eu fiz esse arranjo, gente. Só que já tá tudo sufocado. Olha. Isso daqui tá no quintal inteiro, gente. Agora é época dela produzir. Essa aqui é época dessa aqui produzir. Tá muito bonita. Tá no sol pleno, viu, gente. Tem só uma tela aqui em cima. Protegendo. Mas nada que proteja muito, não. Porque é só de 50%. Aqui é uma híbrida de mandala. Aí eu tenho essa gáve também que veio lá da... Essa veio da Lelys com amor. Tem muitas plantas que eu fiz troca. A Lelys desfez de muitas plantas dela. E eu fui buscar de caminhão. Paguei o caminhão pra ir buscar. Na época ficou em mil e quinhentos reais pra ir buscar lá em São Paulo. Trouxe todas... Eu vou mostrar pra vocês essas gigantes, híbrida de gigantes. As minhas que eu adquiri há pouco tempo, que foi as da Rocinha. Deixa eu sair daqui. Que aqui tem um pé de... Ó. Um pé de café. E aí molha tudo. Tá molhado, tá chovendo. Faz três dias chovendo. E olha só, gente. Se eu conseguir fazer uma capa com o antes e o depois dessa bancada, vocês vão ver a diferença que tá essa mesa. A minha abóbora lá. Ainda tá dando abóbora, gente. Colhi umas dez abóboras e ainda está dando abóbora. Então, gente. É isso aqui, ó. Cultivo em pleno. É... Sol, ó. Que só tem um sombrite aqui, ó. Que é bem assim, improvisado esse sombrite ainda. E que é bom, porque se chover... Se tiver chuva de pedra, não corre o risco aqui. E olha essa bancada. É uma bancada grande. São palites de um metro e trinta por um metro e dez. Então, são palites bem compridos. Pesadíssimo. Bem pesado, ó. São grosso. Os palites bem pesados. Coloquei eles aqui, ó. Em cima de tijolos, ó. E aqui tá todas as minhas... Todas não, viu? Porque ali pra baixo ainda tem gigante minha ali. Que não coube aqui. Aqui, ó. Tem gigante minha. Olha só. O meu viveiro. Olhando daqui de cima. E aqui tá, ó. As minhas gigantes. Identificado aí pra vocês. Tem algumas pra venda. Que alguém se interessar por alguma que tá aqui... Eu vendo que eu tenho muda. Que eu tenha muda, viu, gente? As minhas eu não vendo. Mas se eu tiver muda, eu falo, ó. Tenho muda. Se tiver também uma, duas de cada. Sangue de dragão. Eu tenho, acho que umas dez muda dela. Então, são uma planta que é bem florífera. Então, ela dá bastante muda. Da Inclíbe, eu tenho muda. Eu tenho essa muda da Inclíbe. E tenho mais ali, menorzinha. Então, são plantas que na época que eu comprei eram muito caras. Olha o vento. Olha o vento, ó. E que hoje, você já compra com precinho bom. E vou mostrar aqui pra vocês, aos poucos, a minha coleção. Eu já mostrei a coleção de pequenas, com identificação. Se vocês procurarem uns vídeos atrás, vocês vão encontrar. E agora aqui, a identificação dessas gigantes. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, aí deixa um like. Comente qual que vocês acharam mais bonita. E ajuda o canal a crescer. Porque tá difícil crescer aqui no YouTube. Somente o pessoal de planta. Pra falar besteira, os canais crescem de um dia pro outro. Mas quando a gente faz coisas sérias, coisas decentes. A gente fica empacado aí num pedaço, né? Mas, na mão de Deus. Beijo e até o próximo vídeo.